O poder da decisão, dominando o hábito de deixar tudo para depois, o sétimo passo em direção à riqueza. A análise apurada da vida de mais de 25 mil homens e mulheres que haviam experimentado algum tipo de fracasso apontou para o fato de que a falta de decisão estava perto do topo da lista das 30 principais causas de fracasso. Isso não é apenas teoria, é fato. O hábito de adiar as tarefas, a procrastinação, é o oposto da decisão. E um inimigo muito comum. Praticamente todas as pessoas precisam trabalhar esse aspecto. Ao terminar de ler este livro, e com a disposição de colocar em ação os princípios descritos, você terá a oportunidade de testar a sua capacidade de alcançar decisões rápidas e precisas. A obstinação de centenas de donos de fortunas bem, além da marca de 1 milhão de dólares, revelou o fato de que todos têm o hábito de tomar decisões rapidamente e alterá-las lentamente. Isso quando fazem alterações. Por outro lado, aqueles que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de tomar decisões quando tomam muito devagar, bem como de alterá-las rápida e frequentemente. Uma das mais notáveis qualidades de Henry Ford era o hábito de tomar decisões com rapidez e determinação, de alterá-las lentamente. Essa qualidade era tão patente em Ford que lhe valeu a reputação de homem obstinado. E foi ela que o levou a manter a fabricação do famoso modelo T, o carro mais feio do mundo. Quando todos os consultores e muitos compradores insistiam em que fossem feitas alterações. Talvez Ford tenha esperado demais para fazer mudanças. Mas outro lado da história é que a firmeza de decisão lhe rendeu uma enorme fortuna antes que a alteração no modelo se fizesse necessária. Não há como negar que a determinação de Ford chega às raias da obstinação. Mas essa característica é preferível à lentidão na tomada de decisões, aliada à rapidez na alteração. Em geral, as pessoas que não conseguem acumular dinheiro suficiente para cobrir as próprias necessidades deixam se influenciar pelas opiniões dos outros, permitindo que meios de comunicação e mexericos de vizinhança pensem por elas. Opiniões são a mercadoria mais barata da face da Terra. Todo mundo tem várias delas prontas para serem passadas a quem quiser recebê-las. Se você se deixar influenciar pelas opiniões ao tomar uma decisão, jamais terá sucesso em qualquer empreitada, inclusive na transformação do seu desejo em dinheiro.